Olá, nono ano! Bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 16 de novembro, nós vamos dar continuidade aos nossos exercícios de revisão sobre o nosso capítulo 1, potenciação e as nossas expressões numéricas. Vamos começar com a expressão de número 1 e vamos seguir na sequência juntamente com as expressões. Primeira, 1 menos 2 terços elevado a menos 3. Segundo, 1 terço menos 1 meio elevado a menos 2. Então, temos a expressão numérica de número 1 e temos a expressão de número 2. Primeiro, vamos resolver o parênteses. O MMC de 1 e 3 é 3. 3 dividido para 1, 3 vezes 1, 3. 3 dividido para 3, 1, 1 vezes 2, 2. Certo? Elevado a menos 3. 3 menos 2, 1 terço elevado a menos 3. Como é elevado a negativo, troco de base e o expoente fica positivo. O 1 eu não preciso. Então, fica 3 vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Expressão de número 2. Expressão de número 2. MMC de 3 e 2, 6. 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 1, 3. elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2. 2 menos 3, 2 menos 3, menos 1. 6 elevado a menos 2. Troca de posição. O expoente fica positivo. O 1 não precisa. Fica menos 6 vezes menos 6. 36. 36. Expressão de número 1 e expressão de número 2. Vamos para a expressão de número 3. Vamos para a expressão de número 3. 9 elevado a 5ª, dividido para 3. 9 elevado a 5ª, dividido para 9 elevado a 5ª, elevado a 2. Expressão 4. 9 elevado a 5ª, dividido para 9 elevado a 6ª, dividido para 9 elevado a 5ª, dividido para 10, Elevando a oito, elevando a dois. Questão três, questão quatro, questão cinco. Dez elevado a sete, elevado a quatro. Sobre, dez elevado a oito, vezes dez elevado a oito, vezes dez. No parênteses, e o elevado a três, do lado de fora. Então, temos aí, três expressões numéricas. Expressão três, expressão quatro e expressão cinco. Aplicando a propriedade, porque a base é a mesma, repete a base e soma os expoentes, doze. Repete a base, doze expoentes, um fora em dentro, multiplica. Cinco vezes dois, dez. Aplicando a propriedade, repete a base e diminui os expoentes. Doze menos dez. Nove elevado a dois, oitenta e um. Divisão, doze menos dez. Multiplicação, soma, cinco mais sete, doze. Um dentro e um fora, multiplica. Então, doze menos dez, nove elevado a dois. Nove vezes nove, oitenta e um. Questão quatro. Primeiro, eu tenho aqui o coxete, onde eu tenho a base menos quatro. Como tudo é multiplicação, eu vou somar tudo aqui que não tem nada em um. Dezessete com um, dezoito. Menos quatro elevado a dezoito. Menos quatro. Um expoente dentro e um fora, oito vezes dois, dezesseis. Divisão, mesma base, repete e diminui. Dezoito, menos dezesseis. Menos quatro. Dezoito, elevado a quatro. Elevado a dois. Menos quatro, elevado a dois. Quatro vezes quatro, dezesseis. O expoente é par. Resultado positivo. Dezoito, menos. Da propriedade, dezoito menos dezesseis, dois. Menos quatro, elevado a dois. Dezesseis. Questão cinco. Primeiro, eu vou resolver em cima e embaixo. Cinco, dez. Dois expoentes, sete vezes quatro, multiplica. Vinte e nove. Dezoito, aqui eu tenho dez. Oito, mais um daqui, nove. Dez, elevado a nove. Fora de parênteses, é o três. Dez, elevado a vinte e oito. Dez, é a base. Um expoente dentro e um fora. Nove vezes três, vinte e sete. Divisão. Repete a base. E diminui os expoentes. Vinte e oito, menos vinte e sete, um. Dez, elevado a um. É o próprio dez. Questão quatro. Questão cinco. E questão três, quatro e cinco. Vamos para as próximas. Para a questão do número seis. Dez, seis. Conchete, menos dois terços, elevado a cinco. Dez, elevado a dois. Divido com menos dois terços, elevado a doze. Sete. Seis, elevado a dez. Vezes seis, elevado a sete. Vezes seis, elevado a três. Dividido por seis, elevado a onze, elevado a doze. Oito. Menos um terço, elevado a seis. Vezes menos um terço, elevado a dez. Dividido. Menos um terço, elevado a sete, elevado a dois. Questão seis, questão sete e questão oito. Vezes menos um terço, elevado a dois. Tchau. Vezes menos um terço, elevado a dois. Não há três. Há que, por favor, a três. Venha que, velha que, por favor, a três. Tchau. Mesma base, menos dois terços, cinco vezes dois, dez, dividido por uma base, doze. Divisão, fecha a base, diminui, dez, menos doze, menos dois. Como é negativo, troca de posição, expoente fica positivo, três vezes três, nove, dois vezes dois, quatro. Expoente negativo, troca de base, expoente fica positivo, três vezes três, nove, dois vezes dois, quatro. Questão de número seis. Questão sete. Repete a base, multiplicação, soma, dezessete por mais três, vinte. Seis elevado a vinte, dividido, onze vezes dois, vinte e dois. Seis elevado a vinte, dividido por seis, elevado a vinte e dois. Divisão diminui, vinte menos vinte e dois, menos dois. Se é negativo, troca de base, expoente fica positivo. Um vezes um, seis vezes seis, trinta e seis. Agora a questão oito. Bem simples a questão oito. Repete a base. Seis mais dez, é multiplicação, soma. Seis mais dez, dezessete. Menos um terço, parênteses. Sete vezes dois, catorze. Então, divisão, repete a base e diminui os expoentes. Dezesseis menos quatorze, dois. Dezesseis menos quatorze, dois. Um, duas vezes. Um vezes um, um. Três vezes três, nove. Um, um, um. Um e um, um. Um, quatro? Questão de número 8. Vamos para a questão 9. Questão de número 9. Questão de número 9. Vem de menos 1 peço elevado a 4. E aqui a 10. Conchete 3 quartos dividido por menos 2 elevado a 5. Questão de número 9. Questão de número 9. Questão de número 9. Questão de número 9. Primeiro eu vou multiplicar. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1 é 1. 6 vezes 6 é 36. Eu vou multiplicar 36 por 36. 6 vezes 16, 18, 21. 3 vezes 18, 6, 9, 12, 1. 1, 296. Questão 9. Questão 10. 3 quartos. Se a dividir, multiplica pelo inverso. 2 quartos. 3 quartos. 2 quartos. 3 quartos. 3 quartos. 2 quartos. 3 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 quartos. 24 vezes 64, 16, 24, 25, 6, 24, 24, 36, 38, 4, 9, 10, 4, 4. 4.096 vezes 8, 6, 18, 48, 9 vezes 8, não é isso? 8 vezes 8, 9 vezes 8, 72 com mais 4, 7, 36, 8 vezes 0, 0, 0, 17, 8, 12 vezes 4, 32, 32.768. Questão 9 e questão 10. Vamos agora para a questão 11. Vamos. 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 Se x é igual a 7 mais 1, elevado a 2, y é igual a 7, elevado a 2 mais 1, elevado a 2, calcule. Letra A, x mais y, letra B, x menos y, letra C, 2x, letra D, 2 vezes x mais y, e letra E, y menos x. Primeiro vamos ver quem é x e quem é y. x é igual a 7 mais 1, 8, elevado a 2, 64. y é igual a 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. y é igual a 50. x é 64, y é 50. Então, letra A, 64 mais 50. 114, 4, 114. B, x menos y, 64, menos 50. 12. C, 2 vezes x, 2 vezes 64, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12. D, 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 e multiplica x mais y. x mais y é igual a 114. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 228. E letra E, y menos x. 50, menos 64. 14, negativo. Menos 14. Daí, a questão de número 11. Vamos para a nossa última questão 12. 12. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. Se A é igual a 2 vezes 1,5 elevado a 3 e B é igual a 2 elevado a 3 vezes 1,5 elevado a 2 e 1,5 elevado a 3. 1,5 elevado a 3. Calculo. Vamos para a letra A. x mais y por enquanto. Vamos primeiro fazer x mais y. Só que antes vou calcular quem é A. É isso. Primeiro vou calcular quem é A. 2. 2. 2 vezes 1,5. 2 vezes 1,5. 2 vezes 1,2. E tem 1 vezes 2,2. 2 elevado a 3,2 elevado a 3,2 elevado a 3,2 que é igual a 1. Então, A é igual a 1 E B 2 elevado à terceira 2 vezes 2, 4 Vezes 2, 8 Uma terceira é 1 2 vezes 2, 8 8 sobre 8 E também é igual a 1 X mais Y É igual a 2X menos 3Y 2 vezes 1, 2 Menos Peraí X mais Y é 1 Mais 1 É igual a 2 2 vezes 1, 2 Menos 3 vezes 1, 3 É igual a Menos 1 Menos 1 Vamos lá. Vamos lá. Para casa, vai ser só uma expressão numérica desafio para vocês treinarem em casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.